Música Luísa, você tem um namorado? Por que ele não contou? Ele é de outra escola? Ele não é daqui, né? Quem te disse isso? Tem várias pessoas comentando na escola Não conseguiram ver quem era A hora que você tava tendo a responder de qualquer maneira Não é nada disso Não, não é nada disso Por que tá envergonhada? Qual o problema em ter um namorado? Tá namorando uma celebridade, por acaso? Não é verdade Então do que eu tô falando? Não me conta, me conta, por favor Música 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 Isso é uma missão secreta? Música Ah, você tá aí? Você viu se tem alguém da escola por aqui? Música Música Sem que ninguém viesse encher o saco Assim é bem melhor Aqui ninguém pode ver a gente É Já que eu nem posso falar com você na escola Eu sinto que a gente nem tá namorando Eu sinto Mexeu comigo quando eu mudei isso Como você salvou meu contato? Música Você salvou como meu nome? Sim O que que tem? É Meu nome? Ah É bonito Música Música Por que só trouxeram um par de talheres? Esqueceram, será? Deixa eu pesquisei como é que funciona Música Música Sério? É assim que o namorado se comporta? Música 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 O que você tá fazendo aqui? Eu ia te fazer a mesma pergunta O que que você faz aqui? Não vale, eu perguntei primeiro Música Tá Eu ouvi falar muito desse lugar Então eu vim conhecer Com quem você tá aqui? Sozinha, ué Sozinha? E por que que tem dois pratos? É que eu como por dois Você come mais do que eu imaginava Bom apetite Te peguei Não, não, por favor Tô brincando Vou te dar privacidade Senhor namorado tímido O que que é dizer com o namorado? Muito prazer Senhor namorado da Luísa Espero que da próxima vez Eu possa te ver E conversar Divirtam-se Música 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 Eu acho que isso não vai funcionar É meio perigoso Mesmo a gente estando longe Vai que a gente esbarra em outra pessoa da escola Então eu vou indo, tá? Eu ainda quero te mostrar uma coisa Depois a gente pode ir embora Você não é fã daquela pessoa lá? É a Morgana Morgana, eu sou sua mega fã Me dá um autógrafo É uma longa história Mas você me ajudou a renascer Pra uma vida nova Todos os meus amigos elogiam minhas maquiagens E eu aprendi tudo nos seus vídeos Amiga, você disse que aprendeu tudo nos meus vídeos Mas você sai sem nada na boca? Olha, pelo menos um lip tint Um gloss Isso pode arruinar totalmente o visual do seu look Muito obrigada Eu vou tentar o meu melhor Ô Morgana, a gente vai continuar com a sessão de fotos ou não? Porque o meu tempo tá passando E daqui a pouco o sol cai Aí fica ruim, né? Pra tirar as fotos Ah, tá bom Olha, você já tá muito menor que eu Quando eu comecei me maquiar Então não desanime E continua tentando Tá bom Tchau Posiciona aqui Ajuda aqui Eu consegui, olha só Você tá tão feliz assim? Eu tô muito feliz Meu, eu não entendo Pra mim você é bem melhor na maquiagem Comparado a Morgana Eu sou um grão de areia no deserto Nunca que eu poderia ser igual a ela O que isso quer dizer? Ela também teve que começar de algum lugar Ha De jeito nenhum Eu acho que você gostou mais de ver a Morgana Do que do nosso primeiro encontro Quê? Nada Cheguei Por onde andou que eu não te dei permissão pra sair? Ela me avisou, querida Tá com fome, filha? Eu já comi, pai Adivinhem quem eu vi hoje A Morgana Morgana? Quem é a Morgana? É uma famosa que eu gosto É uma famosa maquiadora Ela deve fazer maquiagem nas celebridades, né? Pobre coitada, deve dar duro que nem eu Ai, que coisa O dinheiro sai pra tudo que é lado Mas não tem por onde entrar Tá devagar no salão, mãe? É, não tá como costumava ser, não Mas eu vou aguentar firme até vocês terminarem a faculdade Do que minha mãe tá falando? Eu nem sei se eu vou fazer faculdade Eu não sei nem qual curso eu poderia fazer Jesus É caro demais Ô, pai, você viu meu tênis? Querido, eu tô com sede Pai? Querido Você viu seu pai? Não Ué, onde será que ele foi? Vai logo cedo O que é isso? Ai, o que ele pensa? O que foi, mãe? Querida Filhos Sobrinha Tô indo para ABC Encontrar aquele Não voltarei Até encontrar E recuperar o dinheiro Que ele me roubou Não se preocupe comigo Ai, quanta besteira Olha só pra ela Tirando um cochilo Ei, acorda Você vai perder o ônibus Arthur Você dorme em qualquer lugar? Você dormiria até no sequestro Eu sou muito pesada pra me sequestrarem Ah, desculpa Eu devia ter te ignorado O que eu tô fazendo? Quê? Você parou de andar de moto? Foi porque eu te pedi pra parar? Hã? Acho que eu tô parando de andar de moto Porque você pediu Eu sou um filho obediente Eu tô parando porque minha mãe pediu Ei, onde você vai? Já já o ônibus vai chegar Eu vou caminhando pra me exercitar Tchau, até mais Não entendi nada O que eu tô fazendo? Quer fazer alguma coisa depois da aula? Podemos ir na lojinha de mangá Tá bom, então Me manda a foto Qual foto? Nossa foto na ponte Ah, tá Por que você não mandou a foto? Ai, não Por que eu não presto atenção no que eu faço? Ela ainda não olhou Então preciso me livrar antes que ela veja Eu consigo Ai, e agora? Eu preciso apagar essa foto Antes que ela perceba que o celular sumiu Ai, pensa, pensa Já sei Vou fazer ela dormir É a minha chance Durma Durma até que você não perceba mais nada Olha pra mim Você precisa dormir Que estranho Durma Você tá com sono Muito sono Você tá caindo de sono Não consegue resistir E? Agora Eu sou meu gênio Por que você tá com o celular? Que isso? Não é nada E dá uma aula Gravando Eu sinto Mexeu comigo quando eu mudei isso Como que eu sinto Eu não aguento Ei, acorda O ônus vai passar Você vai acabar perdendo ele Você joga Eu não tava assistindo Gravando Você acha que você Nossa Acha que não vou andar Gravando Acho que eu não vou Espera Esqueci do lã Gravando Acha que eu parei de andar de moto Só porque você pediu Eu sou um filho obediente E minha mãe que pediu Então eu vou Errar A minha mãe mandou Que estranho Ai Que saco Não sai sem nada na boca não Pelo menos um lip tint Um gloss Dá uma realçada na sua maquiagem Uma mulher não sai sem maquiagem não Eu já falei isso? Amiga Você disse que assistiu tudo nos meus vídeos Né? Mas Você sai sem nada na boca? Sabe Pelo menos um gloss Um lip tint Dá uma realçada na maquiagem Mulher não sai sem nada Na Ai Olha amiga Não foi ainda Ops Pode Pode Gravando Olha amiga Você disse que aprendeu tudo nos meus vídeos Mas você sai sem nada na boca Sabe Pelo menos um gloss Um lip tint Parece que você está sem uma make completa Mulher não sai sem batom não amiga Olha Eu perco nessa hora Eu perco Espera aí Ué Você está tão feliz assim? Ai Tô muito Ué Tô muito Tô muito Tô muito Tô... Tô muito Tô muito Tô muito Tô Tô too Tô bread